A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL SAMI A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Princesa! Princesa! Vamos fazer um take! Pega, 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 pega! Faz que nem eu fiz, ó! Vou filmar, só vai estar morrendo postar no Youtube! Ganhar uns views! Ganhar uns views! Valeu! Boa! 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 Meu Deus do céu! Vai! Ali! A gente podia fazer um vídeo sobre amizade. Amizade! Amizade que mata! Mata muito boa a água, né Dani? Fiquei pra casa, vamos comer! Amizade Family! Amizade! Amizade! Unido! Muita unido! Tanto! Obrigado.